É, aí, aí, já começou a vir, já tá vindo mais limpa a água, mas pode puxar e trocar a peça, viu? Pronto, já saiu quantas varetas antes daí dentro, deixa eu ver, duas, quatro, seis, oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete varetas, dezessete, puxa aqui antes, puxa aqui antes, olha, que é melhor pra você, pô, lá. Dezenove varetas, não tem? Pronto. Beleza. Pode puxar, pode puxar, anda. Aqui, Marco Lodovice, do Shopping Peixoto. Em Itabaiana. Vendo aí, Marco Lodovice, meu querido abençoado. Esse caminhão, rapaz, ele não, ele não quebra, não quebra gordura, né? Aí tem que ser a porcena. Porcena, além de ter, além de ter o melhor preço, a boa qualidade. E, Chope Peixoto de Itabaiana, que é o fundo. Ali a serra. Amém.